Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Então, bora pro vídeo. O Redmi Note 6 Pro é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 8.1. Vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.26 polegadas, de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e PPI 402. Na parte de processador, ele possui Snapdragon 636, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Adreno 509. Suas câmeras, as fabricantes não foram divulgadas, mas nós sabemos que a traseira possui 12 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal possui 20 megapixels e uma auxiliar de 2. Vale lembrar que a traseira grava 1080p a 30 fps. Ele possui 3 ou 4 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1333 MHz. Memória interna 32 ou 64 GB, expansível até 256 por meio de cartão SD. A gente possui aqui de velha esquina da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 5.0, Wi-Fi, a BGNAC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, infravermelho e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4000 mAh, fabricada pela Xiaomi, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui o charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul, rosé e vermelho e um peso de 181 gramas. Chegamos então na parte do preço, pros e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por R$ 980,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Seu primeiro Pro, fique em cargo do seu processador Snapdragon 636, um ótimo processador para intermediários, porque ele consome pouco e tem muito desempenho. Não vai te deixar na mão em tarefas do dia a dia, muito menos quando você tentar rodar algum jogo da Play Store. Pode ficar tranquilo, é um processador bem bacana para um intermediário. Sua memória RAM, 3 ou 4GB de RAM no Android 8.1, no sistema da Xiaomi ainda, é mais que o suficiente. É um sistema bem polido, ele consegue manejar bem a memória RAM para que não falte nem que fique travando o seu smartphone. A sua tela, bem, a Xiaomi nunca economizou suas telas, Full HD sempre, uma tela com uma boa densidade de pixels e a tela da Xiaomi tem uma qualidade inquestionável. Suas câmeras, mesmo não sabendo quais são as fabricantes, mas eu chutarei que é uma Sony ou uma Samsung, não foge muito desse padrão, mas não posso arriscar, né? Já que a gente não sabe dos modelos. Se você procurar as imagens, você vai ver que tem uma boa definição nas fotos e uma boa captura de detalhes nas gravações. Sua bateria, 4000 mAh com essa família 600 da Snapdragon é mais que o suficiente para passar um dia inteiro longe da tomada. E por último, pode não ser útil para a grande maioria das pessoas, mas é uma grande mão na roda para quem usa isso durante o dia a dia, que é o infravermelho. Geralmente, professores ou pessoas que tem que manejar o projetor ou o televisor no dia inteiro, o infravermelho quebra um galho gigante, você não faz ideia. E bem, contras, eu não consegui achar nenhum por 980 reais, talvez se tivesse mais de mil a gente poderia colocar aí custo-benefício, já que temos algumas alternativas com o Snapdragon 660. Mas enfim, você compraria o Xiaomi Redmi Note 6 Pro? Responde aí no card ou nos comentários e valeu lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o programa do Xiaomi Redmi Note 6 Pro, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve. Valeu lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.